A maqueta daquilo que será o novo aeroporto do Luanda e o portal de pagamento do Porto do Luanda estão entre as grandes atrações da Feira Internacional dos Transportes e Logística, Expo Trans, a decorrer de 19 a 22 de novembro em Luanda. A maqueta do futuro aeroporto, que de forma reluzida e colorida, enaltece a beleza e avanços tecnológicos que o mesmo apresentará, não passa despercebida o olhar de quem visita a exposição. Já o Porto do Luanda, para a quinta edição da Feira Internacional dos Transportes e Logística, Expo Trans, traz como novidade o portal de pagamento, um meio que vai facilitar a circulação de documentos a nível da instituição. Outra novidade da Expo Trans é a nova linha de transportes rodoviário, denominado Trânsito Rápido em Auto Carro. Uma realização do Ministério dos Transportes com a Feira Internacional de Luanda, a quinta edição da Expo Trans decorre sob o lema, o transporte aéreo e a logística no crescimento e desenvolvimento de Angola.